Hora do fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid. A varejista Marisa anunciou a troca do quinto CEO em apenas dois anos. O executivo Edson Garcia vai assumir o comando da empresa. Assunto para o editor do Nelfid, Márcio Croix. A Marisa anunciou seu quinto CEO em 24 meses. Após um mês como a principal executiva da rede varejista, Andréa Menezes, a primeira mulher a liderar a Marisa, dará lugar a Edson Garcia. Quando anunciou em fato relevante a Andréa como a sua CEO, a Marisa não falou em interinidade do cargo. Agora, ela será a nova presidente do Conselho de Administração da empresa. Em fevereiro, ela substituiu João Pinheiro Nogueira Batista, que ficou 11 meses no comando da empresa e deu início a um processo de reestruturação na Marisa. Reestruturação de dívidas e corte de custos foram os primeiros desafios de Nogueira Batista. De janeiro a outubro de 2023, por exemplo, a varejista fechou 89 lojas que compõem a sua base. E é a continuidade desse processo que Garcia terá pela frente. Principalmente recuperar o DNA da marca, que buscou um posicionamento mais amplo e deixou de focar nos seus segmentos tradicionais, às consumidoras da classe C e à moda íntima. Esse foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.